Oração para curar feridas da culpa de vidas passadas e de outras dimensões. Você já está na Energia Reiki. Oi, seja bem-vindo, meu nome é Silvia, sou Mestra de Reiki, querida alma, e hoje a gente vai fazer essa oração para cura de feridas de culpa dessa vida, de vidas passadas e de outras dimensões. Resgatar, inclusive, feridas de culpas ancestrais, dos nossos ancestrais. Fazer esse trabalho profundo de tirar a culpa da nossa vida, tirar a culpa do nosso processo de cura, tirar a culpa do nosso processo de abundância, tirar a culpa do nosso processo de ser feliz. Sabe aquelas pessoas que quando estão felizes acham que alguma coisa de ruim vai acontecer porque essa sensação de estar feliz, estar presa a culpas sociais, pessoais, familiares, de outras vidas, de outras dimensões, vamos eliminar essas feridas, curá-las com muito amor hoje. Então eu peço que você se sente ou se deite confortavelmente, como você se sentir melhor. Enche o peito de ar e solta. Fazendo esse trabalho de sentir o seu corpo, sentir a presença. Enche o peito de ar e solta. Enche o peito de ar e solta. Mais uma vez, enche o peito de ar. Segura o ar e solta num desabafo. Deixa aí. Mantendo seus olhos fechados. Respire normalmente. Se imagine dentro de uma bolha de luz branca e dourada. Que é essa energia reiki, divina, que vem de Deus e que eu sou só o canal. Dentro dessa bolha de luz branca e dourada que você está, a sensação é de ser amada, querida alma. É de estar completa. Somos a imagem e semelhança de Deus. Exatamente nesse momento, dentro dessa bolha de luz, estamos em casa. Nos sentindo acolhida, amada, respeitada, reconhecida, querida alma. Se sentindo amada, protegida, acarinhada. Se sentindo correspondida por esse grande amor, essa paz de estar em casa, esse aconchego de estar conectando a luz que você é, a luz que vem de Deus, a luz que somos. Permita que uma luz azul, que se aproxima agora de nós, entre pelo topo da sua cabeça, da egrégora de São Miguel Arcanjo, da espada de São Miguel Arcanjo, essa quaresma de São Miguel Arcanjo, essa luz, permita que ela entre pelo topo da sua cabeça, relaxando o seu couro cabeludo, relaxando entre os seus olhos, relaxando em volta do nariz, atrás das orelhas, relaxando a boca, a língua dentro da boca, relaxando o encaixe da mandíbula com o maxilar, relaxando os ombros, pescoço, se conecte com a respiração que entra e sai da sua garganta. Qualquer momento você pode tomar uma respiração profunda, se permitir deixar ir. Sentir no ar, entrando e saindo da sua garganta, se permitir relaxar. Essa luz azul, permita que ela desça até seu coração. E do seu coração, essa luz expande para os seus ombros e braços, relaxando os seus olhos, relaxando os seus braços, suas mãos, entre os dedos das mãos, a palma da sua mão, relaxando o seu tórax, o seu abdome, seus órgãos internos, limpando tudo o que precisa limpar, relaxando os seus órgãos sexuais, relaxando as suas pernas, joelhos, panturrilhas, relaxando os seus pés, relaxando os seus calcanhares e a sola do seu pé. Sentindo essa energia azul, que toma conta do seu corpo, de coragem e força, a espada de São Miguel Arcanjo, na egrégora de São Miguel Arcanjo, dentro dessa bolha de luz branca e dourada, que vem diretamente de Deus, se sentindo acolhida, amada e em paz. Relaxe. Seguindo o som da minha voz e se conectando com as batidas do seu coração, oração para a cura de feridas da culpa de vidas passadas e outras dimensões. Querido São Miguel Arcanjo, hoje eu peço que tua luz divina cure as feridas que carrego de outras dimensões e de vidas passadas, que todo padrão de culpa, autolimitação, automutilação ou crença de escassez que se originou além desta vida seja transformada e liberado. Que o reiki atue em cada camada do meu ser, curando as conexões profundas com experiências passadas onde a culpa se enraizou e me impedindo de viver em paz e prosperidade. Com tua espada de luz, corte os laços energéticos que perpetuam esses padrões de escassez, limitação e culpa, permitindo que eu me reconecte à minha essência divina e abrace a abundância em todas as dimensões da minha existência. Assim é. Enche o peito diário e solta. Querido São Miguel Arcanjo, hoje eu peço que tua luz divina cure as feridas que carrego de outras dimensões e vidas passadas, que todo padrão de culpa, autolimitação, automutilação ou crença de escassez que se originou além desta vida, seja transformado e liberado, enche o peito de ar e solta. Deixa aí. Que o rei que atue em cada camada do meu ser, curando as conexões profundas com experiências passadas, onde a culpa se enraizou e me impediu de viver em paz e em prosperidade, enche o peito de ar e solta. Deixa aí. Que tua espada de luz corte os laços energéticos que perpetuam esses padrões de escassez e limitação, me permitindo reconectar com a minha essência divina e abraçar a abundância em todas as dimensões da minha existência. Assim é. Mantendo os olhos fechados e se conectando com o tecido da sua roupa que toca a sua pele, se conectando com os batimentos do seu coração, que você pode sentir, não só no seu peito, como em todo o seu corpo. Ainda acompanhando e seguindo o som da minha voz, vamos para a afirmação dessa oração, para curar feridas de culpa de vida passada e outras dimensões. Eu curo e libero os padrões de culpa e limitação de todas as dimensões e me abro para a abundância. Eu curo e libero os padrões de culpa e limitação de todas as dimensões e me libero para a abundância. Eu curo e libero os padrões de culpa e limitação de todas as dimensões e me abro para a abundância. Respira profundamente, solta gentilmente, se conectando com o seu corpo novamente, se espreguiça, se mexa bem lentamente, respeitando gentilmente tudo o que você recebeu, todo o amor, toda a presença, toda a paz, todo o relaxamento que você se permitiu. Parabéns. Abra seus olhos quando estiver pronta. E quando estiver pronta também, não se esquece de me dizer como foi essa sessão de reiki em oração para quebrar, limpar essas feridas da culpa dessa vida e de vidas passadas. Não esquece de deixar o like se mudou o seu dia, mudou você, se esse reiki em oração te ajudou de alguma maneira. Eu volto amanhã. Boa cura. 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 Obrigado.